A santa pazes, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de saxofone da Congrear. Hoje vamos executar o exercício 38 do capítulo 4, que se encontra na página 47 do método saxofone da Congrear. Para praticar e acompanhar nossas videoaulas, é necessário que vocês tenham o método em mãos. Vamos deixar o link de onde adquirir na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos à aula! O exercício a seguir não é difícil, mas ele é bem interessante para desenvolver a técnica, por isso vamos executar ele duas vezes. A primeira a 60 bpm e a segunda a 120 bpm, como pedimos em todas as aulas. Em nosso site www.cursodesaxofone.com.br, temos uma página dedicada somente ao método de saxofone da Congrear, onde disponibilizamos todos os playbacks para que vocês toquem junto conosco. Também temos nosso curso completo de saxofone, onde ensinamos do zero até o avançado no saxofone. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Exercício 38, 60 bpm. Centro Batista OuZYR seguem ouZYR 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 Amém. Exercício 38, 120 BPM. Exercício 39, 120 BPM. Exercício 39, 120 BPM. E essa foi mais uma videoaula do nosso método saxofone da congregação. Se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu joinha, escreva um comentário a respeito da aula e se inscreva em nosso canal para receber em primeira mão todas as nossas videoaulas. Não se esqueça de deixar sugestões das aulas aqui nos comentários. Se você gosta do nosso canal, ajude-nos a divulgá-lo para cada vez mais pessoas tenham acesso a ele. Tenham todos um bom estudo e fiquem todos com a Santa Paz e Deus.